A paz, eu venho da Angola, eu chamo Maria das Dores e eu conheci o ministério do apóstolo Honório através de uma madrinha minha, então ela falou-me do apóstolo e pronto, E como é que se sente de bem ter participado de um culto caindo nesse ministério? Olha, sinto-me bem, sinto-me bem. E o que acha da profissão que recebeu do homem de Deus? Diga. O que acha da profissão que recebeu do homem de Deus? Que ele é um homem ungido, é um homem ungido, um homem de Deus, e tomei posse. E assim já aconteceu em nome de Jesus. Tchau. 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 Tchau.